E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu tenho mais uma dica sobre o TMUX. Dessa vez a gente vai começar a falar de configurações, não é mais um guia básico de sobrevivência. Mas essa primeira configuração pode sim ser considerada uma configuração para a sua sobrevivência utilizando o TMUX, porque trata-se de uma variável de ambiente definida de várias formas, depende do seu sistema, que é a variável term. A variável term, por exemplo, aqui no meu caso, no Debian, com o BestRC, que vem por padrão na instalação do Debian, se eu fizer um echo do valor dessa variável, echo cifrão term, vocês vão ver que aparece aqui para mim Xterm256Color, dizendo que esse meu terminal é um terminal compatível com o Xterm e que tem capacidade de exibir 256 cores. Isso pode ser decisivo para o bom funcionamento de alguns programas lá no TMUX. O problema é esse, deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho de sessão, que é nenhuma, mas eu vou comprovar para vocês, ó, é TMUX, LS. Repara que eu não tenho nenhuma sessão do TMUX em execução. Então, eu vou iniciar uma sessão do TMUX, uma sessão padrão, apenas com TMUX. E veja que a variável term, aqui, por padrão, vem definida como screen. Qual o resultado disso? Qual a importância disso? Vamos abrir um editor, que não é muito conhecido, mas é excelente, que é o micro. Vamos fazer aqui, ó, micro.bastrc. É só tomar cuidado para não salvar o que eu vou fazer, tá? Ó, parece que está tudo funcionando direitinho, as setinhas funcionam. Aí eu quero me movimentar rapidamente pelas palavras e intuitivamente, por causa do uso de outros programas, a gente pressiona o shift e as setas. Mas olha o que acontece, em vez de movimentar o cursor ao longo da linha, através das palavras, eu estou apertando shift e setinha para a direita, ou shift e setinha para a esquerda, o que eu vejo é o código da tecla, né? Mais um monte de colchetes, porque o micro fecha os colchetes automaticamente, nessa configuração que eu estou utilizando aqui. Mas o mais importante é que a gente está emitindo o carácter correspondente à movimentação do cursor, utilizando o shift e setinhas para a direita e para a esquerda. Isso é totalmente indesejável. Então eu vou sair do micro, porque era só para demonstrar o efeito da ausência dessa variável. Então eu vou fazer aqui, ó, save, save e tal. Não, não quero salvar. Não vou modificar o meu best rc por causa de um experimento. Muito bem. Isso é o tipo de coisa que dá para resolver direto na configuração do tmux. Eu vou utilizar o próprio micro para fazer essa alteração. Então é micro.tmux.conf Se esse arquivo não existir na sua home, na sua pasta pessoal, basta criar. E você cria assim, como eu estou criando agora. Utilize o editor da sua preferência e crie esse arquivo na sua pasta pessoal. Então, editando, o meu já existe. E repara que eu tenho aqui uma configuração, e é a primeira que eu faço nos meus arquivos de configuração, que é a definição justamente da variável do terminal. No caso é xterm-256color, que eu preciso colocar. E a linha para fazer isso é 7-g default terminal xterm-256color, entre aspas. Aspas duplas nesse caso. Com essa definição, ao ser iniciada uma nova sessão do tmux, o que nós teremos é a variável term associada a este valor. Então eu vou salvar dessa vez, e vou sair com o ctrl-q. Eu salvei com o ctrl-s e saí com o ctrl-q. E eu vou encerrar essa sessão do tmux. Encerrar completamente. Esse é o tipo de mudança que precisa ser feita quando a gente não tem nenhuma sessão do tmux em execução. Para que ela valha para todas as novas sessões do tmux. Então, ó, exite, saí, vou verificar novamente aqui, ó, com tmux ls. Não tem nenhuma sessão em execução. E eu vou criar uma sessão padrão, novamente, tmux. E veja, vamos editar o próprio tmux agora com o micro. Quando eu pressiono o shift e as setinhas agora, olha que legal. Eu tenho a seleção de texto. Eu não tenho mais aquele monte de caracteres sendo inseridos na minha linha. Confere? Porque é esse o comportamento esperado. E esse comportamento depende dessa variável term estar definida como xterm256color. Pelo menos em ambientes GNU com o Linux. Eu não sei, eu não posso afirmar como funcionaria em ambientes do tipo macOS, por exemplo, ou até FreeBSD. Mas, no caso aqui da gente, no GNU, com certeza ele depende da variável ser xterm256color. Para que esses programas funcionem corretamente. Então, a alteração que nós fizemos funcionou. E eu vou mostrar aqui alguns programas que podem ser afetados. Que dependem dessa variável estar definida. Então, eu vou fazer o ctrl Q para sair do micro. E vou abrir aqui, olha. A mesma coisa, só que com o nano. Olha, veja só. Nano. Tmux.conf. Agora, eu também consigo selecionar usando o shift e as setinhas. Aqui, no caso do nano, a gente não teria a impressão dos caracteres na linha, né? O que a gente teria é que simplesmente não funcionaria essa seleção. E isso é um problema muito comum. Então, eu vou dar um ctrl X, não vou alterar nada. E vou fazer a mesma coisa com o VI. Ó, vi.tmux.conf. O shift e setinhas deve fazer aqui o salto entre as linhas e entre as palavras das linhas, né? Então, depende da seta que eu estiver utilizando. Para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Então, é um recurso de navegação. Bom, isso aqui é no VI. Vou sair e eu vou abrir um outro programa que, dependendo da configuração que você faz, da escolha do tema que você faz, também vai precisar dessa definição do terminal. E eu estou falando do midnight commander, que eu chamo com o comando mc, né? E, veja bem, funciona perfeitamente. Eu, inclusive, posso fazer uma experiência, deixa eu dar um f10 aqui, para sair. Eu posso fazer uma experiência, que é alterar a variável term para outro valor. Digamos, para o valor padrão que é atribuído a ela, quando a gente inicia um tmux sem configuração nenhuma. E, então, a gente pode fazer aqui, ó, term igual a screen, que era isso que estava aparecendo por padrão, quando eu iniciei o tmux. Agora, chamando o mc, a mensagem que eu recebo é que não foi possível usar a skin moldarim 256 com suposta de 256 cores em um terminal não 256 cores. A skin padrão foi carregada. Beleza. Aí eu caio na skin padrão. Isso dá mais exquis aqui, mais f10 para sair. Vamos fazer ali a edição com o VI. E eu vou fazer isso com muito cuidado, porque aqui pode ficar bem confuso. Lembra que o shift setinhas navegava entre as palavras ou as linhas. Mas, agora, ó, acabou deletando a linha onde eu estava e entrou no modo de inserção. Então, eu vou dar um eixo aqui, cuidadosamente, para sair sem alterar nada. É o Q exclamação. Muito bem. Vamos ver como ficaria o nano. O nano talvez não apresente grandes diferenças. Nesse caso aqui, ele não está apresentando diferenças visíveis. Mas, dependendo da configuração dessa primeira linha aqui, do set default terminal, pode ser que ele apresente alguns problemas para a gente. Então, deixa eu sair do nano. E vamos ao micro novamente. Micro e setinhas, olha lá, está inserindo caracteres correspondentes às setas do teclado. Tá certo? Vou dar um CTRL Q, não vou salvar. E eu vou redefinir aqui dentro mesmo a variável term. E vou voltar para o padrão que eu tinha deixado, né? É xterm-256-color. E agora, fazendo o micro aqui, olha, funciona perfeitamente. Entenderam a importância dessa variável para as coisas que a gente vai utilizar nos ambientes do Tmux? Muito bem. Deixa eu sair aqui, só para eu me concentrar no que eu estou falando. Deixa eu dar um CTRL L para limpar. E vou checar novamente. Aqui, olha. Está xterm-256-color. Vou dar um exit. Vou criar uma sessão novamente. E veja. Eco. Cifrão. Terme. E ainda está aqui. Xterm-256-color. É isso que a gente quer. Então, essa é a primeira configuração que a gente faz no Tmux. Isso tem que ser feito no arquivo de configurações.tmux.conf, na sua pasta pessoal, ou então, através da edição do seu Bash RC, aqui, ou melhor, no arquivo de inicialização do shell da sua escolha. Porque você não é obrigado a usar o Bash com o Tmux. Você pode usar outros shells. O importante é que todos esses shells têm um arquivo de inicialização, um script de inicialização. E essa variável term precisa estar definida desta forma para que os programas executados no shell funcionem corretamente. Espero que vocês tenham curtido esta dica. Ela realmente é uma dica bastante importante, bastante útil. E, a partir dos próximos vídeos, a gente fala de preferências e algumas mudanças cosméticas. Como essa que eu fiz aqui na minha barrinha de status. Que, inclusive, me permite fazer coisas como, em criando outra janela, eu posso movimentar entre elas e fazer essa decoração aqui, que ficou bem legal. Aqui, à esquerda, eu tenho o nome da sessão. À direita, eu tenho o número do painel que eu estou usando e o programa que está em execução neste painel. E, aqui no meio, eu tenho o índice da janela e o nome da janela. Aqui está o nome padrão, que coincide com o programa em foco no painel. Mas vocês vão ver isso tudo com calma nos próximos vídeos, ok? Por enquanto, eu vou deixar o meu abraço com vocês e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo.